Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e o tema da nossa videoaula é Sistema Especialista. Vocês já ouviram falar em Sistema Especialista, pessoal? O Sistema Especialista é um tipo de software de inteligência artificial normalmente utilizado para auxiliar uma pessoa na resolução de um determinado problema. Ele emprega uma base de dados, que também é chamada de base de conhecimento, e ele é composto por um conjunto de módulos de software que executam as seguintes tarefas, aquisição de conhecimento, inferência de respostas e interação com o usuário, visando transmitir respostas precisas para as perguntas de um usuário. Ok? Então, o Sistema Especialista é um software que ele procura, vamos dizer assim, imitar, certo? Um profissional, um especialista em um determinado assunto. Esse software, então, ele é especialista em um determinado assunto. Essa base de conhecimento do Sistema Especialista, ela é composta por um conhecimento acerca de um determinado assunto. Tudo bem? E através dos módulos que fazem parte do Sistema Especialista, é possível que esse conhecimento que está armazenado nessa base de conhecimento possa ser explorado para auxiliar uma pessoa na resolução de um problema. da mesma forma como ocorre com o especialista humano. O especialista humano é aquela pessoa que detém muito conhecimento acerca de um determinado assunto. E, normalmente, o especialista humano, ele é convidado para auxiliar, para ajudar outras pessoas na resolução de um problema relacionado ao tema, ao assunto, à área no qual o especialista humano, ele detém bastante conhecimento. Deu para entender a ideia? Beleza? Beleza? Essa figura, ela ilustra uma típica arquitetura de um sistema especialista. Observe os principais componentes e módulos que fazem parte desta arquitetura. Observe a figura do usuário. O usuário é aquela pessoa que vai interagir com o sistema especialista, utilizando uma estação de trabalho, ou seja, um computador, um smartphone, um tablet, certo? Qualquer dispositivo que permita a esse usuário visualizar um programa, uma interface com o usuário, certo? Observem que, além do componente interface com o usuário, tem um outro componente importante aí, utilitário de inferência, certo? Tem a base de conhecimento, como eu já falei, que é uma espécie de base de dados que concentra o conhecimento acerca de um determinado tema, ok? Na outra parte do sistema especialista, observe que tem um componente chamado Programa de Aquisição de Conhecimento, eu já vou explicar, tem a estação de trabalho, certo? Que um determinado especialista humano, que é o detentor do conhecimento, ele utiliza, certo? Para interagir com o sistema. Então, observe que um sistema especialista, ele tem dois principais usuários, certo? O especialista, que é a pessoa que tem o domínio acerca de um determinado assunto, de uma determinada área do conhecimento, certo? E o outro usuário é o usuário, né? É o usuário que interage com o sistema para receber um suporte, um auxílio, para ajudá-lo a resolver um determinado problema. Beleza? Certo? Vale ressaltar que essa interface com o usuário, como eu já falei, ela pode ser acessada via smartphone, via notebook, via tablet, qualquer dispositivo que via beleza que o usuário possa interagir com o sistema computacional. Beleza? Eu vou explicar agora, com detalhes, cada um dos principais componentes dessa arquitetura. Primeiro componente, módulo de interface com o usuário, é o responsável por realizar o diálogo com o usuário e o sistema, ou seja, interface, interface gráfica de usuário, certo? Permite ao usuário descrever o problema, responder questões e receber a resposta ou explicação do sistema. Então, o módulo de interface permite que o usuário possa, como eu já falei, interagir com o sistema. Mas interagir de que forma? O usuário poderá, por meio dessa interface, descrever um problema, certo? Ele poderá responder a determinadas questões relacionadas ao problema. Vale lembrar que o sistema especialista, ele é especialista em um determinado tema, em um determinado assunto. Ele pode ser usado para auxiliar o usuário a resolver um determinado problema. Beleza? Então, através do módulo de interface com o usuário, o usuário, ele pode responder questões relacionadas ao problema. E ele poderá receber a resposta ou a explicação do sistema. Olha só que legal. Tudo bem? A interface com o usuário pode assumir formas variadas, dependendo de como foi implementado o sistema especialista. Eu já tinha falado isso antes, não é? Então, a interface com o usuário, ela pode ser disponibilizada através da plataforma web, por exemplo. Ou pode ser uma interface web desenvolvida para Android, para iOS, certo? E vou mais além. É possível o desenvolvimento de interface baseada em WhatsApp, baseada em Telegram, certo? Baseada, inclusive, pessoal, em voz. Interação via voz, certo? Tudo bem? Então, a interface com o usuário procura tornar o uso do sistema fácil e agradável, eliminando as complexidades. Quanto mais natural for essa interação entre o usuário e o sistema especialista, melhor será. Tudo bem? E aí, uma forte tendência com relação à interação do usuário com o sistema, com a máquina, como eu já tinha comentado, é através da capacidade de entender frases em linguagem natural. Viabilizar que o usuário, ele possa interagir com o sistema através de uma comunicação natural, onde o sistema, ele terá a habilidade de compreensão da linguagem natural, certo? Vale ressaltar que a compreensão da linguagem natural por meio de uma máquina é um problema muito complexo, que envolve uma sub-área da inteligência artificial chamada processamento de linguagem natural, que, por sinal, é muito interessante. E eu vou ver se eu separo uma aula para falar sobre ela para vocês. Beleza? Na playlist de inteligência artificial, tem um vídeo de um especialista, de um sistema especialista, baseado em processamento de linguagem natural, que é uma espécie de um monitor virtual de disciplina especialista em programação orientada ao objeto. Não sei se vocês já chegaram a assistir esse meu vídeo, mas eu recomendo fortemente que vocês procurem assistir. Tudo bem? Um outro componente muito importante de sistema especialista, que é praticamente o cérebro do sistema especialista, é o módulo de inferência. O módulo de inferência, pessoal, é essencial para a existência de um sistema especialista. Ele é o núcleo do sistema, sendo o responsável por inferir as respostas do sistema a partir de modelos de raciocínio, ou inferência, obtidos a partir da base de conhecimento. Olha só que interessante. Então, pessoal, é no módulo de inferência que a gente implementa técnicas de inteligência artificial, especialmente técnicas voltadas para a resolução de problemas, que viabilizam ao sistema especialista responder a determinadas questões. E, a partir da interação com o usuário, a partir das respostas do usuário relacionadas às questões que o sistema especialista apresenta para o usuário, o sistema especialista, fazendo uso de determinadas técnicas de resolução de problemas, ele consegue encontrar uma solução ou um conjunto de possíveis soluções para o problema que o usuário descreveu. Certo? E aí, pessoal, dentre as técnicas de resolução de problemas que podem ser empregadas para implementar um módulo de inferência, nós podemos destacar duas técnicas. A primeira, raciocínio baseado em regras e raciocínio baseado em casos. Observem, pessoal, esses dois exemplos que estão destacados no slide em vermelho, que são exemplos que mostram a utilização de raciocínio baseado em regras, certo? Para implementar o módulo de inferência, especialmente para implementar o raciocínio que visa inferir uma solução para um determinado problema, certo? Vamos dar uma olhada aqui na primeira regra. Se chovendo é igual a 5 e distância maior que 5 e condição física é igual a ruim, então, transporte é igual a carro. Olha só. Então, se estiver chovendo e a distância for maior que 5 km e a condição física do usuário é igual a ruim, então, o transporte que ele deve adotar é um carro. Observe a segunda regra. Se chovendo é igual a não e distância menor que 5 e condição física é igual a boa, então, transporte é igual a pé. Beleza? Certo? Deu para entender que essas duas regras, elas viabilizam que o módulo, né? O módulo de inferência, ele possa encontrar uma solução que poderá ser transporte igual a carro ou transporte igual a pé, dependendo dos valores, das condições de teste. Vale lembrar que cada valor é informado pelo usuário, certo? E vale a pena observar que cada regra representa a uma determinada situação, a um determinado contexto, onde o usuário, ele poderá se transportar, se deslocar por meio de um carro ou a pé. Beleza? Então, ó, o módulo de inferência pode usar as regras acima visando realizar perguntas para o usuário e inferir a resposta. Ou seja, baseado no que o usuário respondeu, o software responderá qual tipo de transporte a ser utilizado. Olha só que legal, pessoal. Beleza? Então, nós estamos vendo aí que através de um raciocínio baseado em regras é possível implementar um módulo de inferência. E vale lembrar que esse conjunto de regras que fazem parte do módulo de inferência, esse conjunto de regras normalmente é definido por um especialista humano. Beleza? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Imaginem se a gente fosse desenvolver um sistema especialista para ajudar a gente a escolher uma determinada roupa que a gente deverá usar para ir para um determinado evento. Olha só que interessante. Então, de acordo com um determinado número de regras, o sistema vai indicar uma determinada roupa, uma determinada combinação de roupas que eu deveria usar para ir para um determinado evento. Olha só que legal. Muito legal. Agora, imaginem se essas regras fossem definidas por um especialista. Qual é o especialista em roupa, em combinação de roupa, em moda? Normalmente, qual é o especialista? É um estilista. Certo? É um costureiro. Então, imaginem só um sistema especialista onde o modo de inferência vai fazer uso de um conjunto de regras que foram definidas por um estilista de modo que o usuário, ao interagir com o sistema, ele vai respondendo perguntas relacionadas ao contexto no qual o evento será realizado e aí o sistema deverá, no final, indicar para o usuário qual é a combinação de roupa mais adequada que ele poderá utilizar. Muito legal, né? Esse exemplo, pessoal. Então, a base de conhecimento, eu tinha comentado antes que é uma espécie de base de dados, ela contém os dados que reproduzem o conhecimento do especialista. Então, essa base de conhecimento, ela é muito importante porque ela codifica o conhecimento de um determinado especialista humano. E aí, pessoal, várias abordagens podem ser usadas para a representação do conhecimento contido na base de conhecimento. Por exemplo, um conjunto de regras. Vocês acabaram de ver duas regrinhas que podem fazer parte de uma base de conhecimento. Ou um conjunto de casos. O conjunto de casos tem relação com uma outra técnica chamada raciocínio baseada em casos que pode ser usada para viabilizar que um sistema especialista ele possa resolver problemas. Certo? A base de conhecimento, ela pode também ser baseada em ontologia, que é uma outra técnica utilizada para representar conhecimento, especialmente representar os conceitos acerca de um determinado domínio e as relações entre os conceitos. Eu falei sobre ontologia, um pouco sobre ontologia na nossa aula anterior. Vocês devem lembrar. Certo? Essa base de conhecimento, ela pode também ser composta por registros que são definidos através de atributos e seus respectivos valores. Normalmente, a gente trabalha com registros quando a gente desenvolve um sistema especialista que ele pode ser desenvolvido utilizando aparelizais de máquina. Ok? Então, pessoal, o conhecimento do especialista ele pode ser armazenado em uma base de conhecimento utilizando algumas dessas abordagens, conjunto de regras, conjunto de casos, ontologias, registros, de modo a viabilizar que o sistema ele possa deter o conhecimento acerca de um determinado assunto, acerca de uma determinada área. Beleza? Um outro módulo importante de um sistema especialista é o módulo de aquisição de conhecimento, que é o responsável pela coleta do conhecimento do especialista. Certo? Representação e armazenamento na base de conhecimento. Vamos voltar lá para aquela figura que mostra a arquitetura. Observem o componente ou módulo, né? Programa de aquisição de conhecimento. Observe que o sistema especialista ele é dividido em duas partes. Tem uma parte que é chamada de o sistema especialista, o sistema especialista baseado no usuário, para o usuário final, e tem o sistema especialista para o usuário especialista. Então, nessa figura, observe que o especialista humano, através de uma estação de trabalho, ou seja, de um computador, de um smartphone, de qualquer dispositivo, ele tem acesso ao módulo de aquisição de conhecimento. Então, através desse módulo, ele vai alimentar a base de conhecimento. Dependendo do sistema, essa base de conhecimento ela poderá ser alimentada com um conjunto de regras, com um conjunto de casos, com ontologia. Vai depender da técnica de inteligência artificial, da técnica de resolução de problema que o sistema especialista é baseado. Mas é importante agora vocês perceberem, né? Que o programa de aquisição de conhecimento, ou o módulo de aquisição de conhecimento, é a ferramenta que é usada pelo especialista para alimentar a base de conhecimento. Beleza? Então, repetindo, o módulo de aquisição de conhecimento é o responsável pela coleta do conhecimento do especialista, representação e armazenamento na base de conhecimento. muito bem. Eu já comentei que um sistema especialista ele pode implementar um módulo de inferência usando abordagens como raciocínio baseado em regras, raciocínio baseado em casos, até a aprendizagem de máquina. Certo? Vamos entender como nós podemos implementar um módulo de inferência que é baseado no conjunto de regras. Certo? Normalmente, pessoal, quando nós empregamos raciocínio baseado em regras, a gente implementa essas regras através de condições, de estruturas condicionais que viabilizam que seja possível a gente implementar associações entre conceitos. Certo? Normalmente, as regras definem apenas receitas de decisão que são muito utilizadas no dia a dia do especialista. Os especialistas, normalmente, resolvem problemas realizando um raciocínio baseado em regras. Certo? Beleza? E aí, o módulo de inferência, ele testa se as regras são verdadeiras para cada caso e pode combinar várias regras até chegar a uma decisão com alto grau de probabilidade. Observe um conjunto de regras que podem fazer parte de um motor diferente. Regra 1. Se previsão do tempo é igual à chuva, então chovendo é igual a sim. Regra 2. Se assistir o programa de meteorologia é igual a sim e praias vazias é igual a sim, então previsão do tempo é igual à chuva. Regra 3. Se local de passeio é igual à cachoeira, então distância é maior que 5. Regra 4. Se chovendo é igual a sim e distância é maior que 5 e condição física é igual a ruim, então transporte é igual a carro. Certo? Deu para entender que através dessas regras a gente consegue representar a gente consegue codificar o conhecimento acerca de um determinado tema. Ok? Regra 6. Se jogou bola igual a sim então condição física é igual a ruim ou seja a pessoa ficou cansada. Beleza? E sistemas especialistas cujo modo de inferência ele utiliza a abordagem de raciocínio baseada em casos. Sistemas baseados em casos o funcionamento ele tem como base a exploração de experiências passadas ou casos passados onde o sistema que utiliza raciocínio baseados em casos ele procura resolver problemas ao recuperar e adaptar experiências passadas ou seja casos passados armazenadas em uma base de conhecimento onde o novo problema ele é resolvido com base na adaptação de soluções de problemas similares já utilizados. Olha só que legal eu imagino que vocês já fizeram isso no dia a dia de vocês vocês já resolveram determinados problemas lembrando de soluções que vocês empregaram no passado para resolver problemas similares a gente faz isso direto na programação não é verdade? a gente quando a gente se depara com determinado problema na programação por exemplo a gente procura lembrar de problemas similares que a gente resolveu no passado e a gente procura reutilizar a solução que foi empregada no passado para resolver aquele problema só que a gente procura adaptar para resolver esse novo problema que é similar estão entendendo a ideia? então o motor de diferença que é baseado em raciocínio baseado em casos as experiências passadas elas são representadas através de um caso certo? observe aqui nesse exemplo a estrutura de um caso ele é dividido em duas regiões ou em duas partes tem uma região chamada problema onde nessa região é descrito o problema ou seja a descrição dos sintomas por exemplo e na região solução é descrito o tratamento aplicado o que foi feito para resolver o problema e aí imaginem uma base de conhecimento composta por casos passados que descrevem problemas e soluções que foram empregadas olha só que legal certo? e aí dado como entrada um novo problema ao sistema especialista esse sistema ele vai procurar recuperar nessa base de conhecimento casos que descrevam problemas similares ao problema do novo caso e uma vez recuperados esses casos similares reutilizar a solução desses casos similares adaptar a solução desses casos similares para resolver o problema do caso atual do novo caso a gente vai ter uma aula só sobre raciocínio baseado em casos beleza? onde eu vou explicar de uma maneira bem detalhada como esse tipo de abordagem pode ser implementada observe aqui um exemplo de um caso observe as duas regiões descrição do problema descrição da solução do caso observe que o problema ele foi descrito através de um conjunto de atributos e seus respectivos valores certo? a mesma coisa com relação a solução nesse exemplo aqui qual é o problema? o problema observe que tem dados aqui de uma pessoa nome, nascimento endereço, profissão salário mensal estado civil dependentes cartão de crédito empréstimo solicitado uma pessoa que está pedindo um empréstimo valor 20 mil reais e observe a solução observe um atributo da solução empréstimo concedido sim ou seja para essa pessoa para esse caso onde o problema descreve uma pessoa que solicitou um empréstimo certo? essa pessoa ela tem um determinado perfil e para esse perfil de uma pessoa que ganha 3 mil reais foi concedido para ela o o o empréstimo valor de 20 mil reais beleza bom quais são as vantagens dos sistemas especialistas pessoal os sistemas especialistas eles apresentam vantagens em relação aos especialistas humanos no que tange disponibilidade a qualquer tempo certo? ou seja esse tipo de sistema ele pode ser acessado em qualquer lugar a qualquer momento beleza ausência de fadiga ou seja o especialista digital ele não cansa ausência de incompatibilidade pessoais tecnologia portável a outros ramos do conhecimento tudo bem? imaginem pessoal um sistema especialista voltado para auxiliar as pessoas na triagem na triagem de covid-19 imagina um sistema especialista que uma pessoa ela possa acessar através do seu smartphone através do seu whatsapp do seu telegram por exemplo onde essa pessoa ela responde a um conjunto de questões e aí o sistema especialista ele vai realizar um raciocínio para inferir se essa pessoa se ela deve procurar um atendimento médico ou seja se ela deve ir no hospital ou se ela deve se tratar em casa olha só que interessante beleza? e aí eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo de um sistema especialista que eu imagino que vocês já devem ter utilizado já devem ter brincado um dia que é o Akinator o Akinator é um exemplo de sistema especialista certo? o Akinator ele pede para que o usuário pense em um determinado personagem em uma determinada pessoa vai interativamente perguntando sobre o personagem imaginado pelo usuário até mostrar o dito cujo não é isso? geralmente geralmente com a foto isso é espantoso normalmente ele acerta ele acerta qual é a pessoa que o usuário pensou certo? e o que é interessante é que com a ajuda crescente dos milhares de internautas que experimentam eles ajudam a alimentar a base de conhecimento e a precisão do Akinator aumenta exponencialmente não é isso? quando ele não consegue detectar qual é a pessoa que o usuário pensou ele pede para que o usuário cadastre a pessoa que ele pensou isso faz com que o Akinator atualize a sua base de conhecimento muito legal então está aqui o Akinator quem não brincou com o Akinator eu recomendo fortemente dar uma brincada acessar e depois me fala a experiência tá bom? bom eu gostaria de falar agora para vocês a respeito de uma ferramenta chamada Expert Cinta que ela é ótima é uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento de sistemas especialistas uma ferramenta que auxilia o desenvolvedor a criar um sistema especialista de uma maneira bem amigável sem mexer com o código sem codificar diretamente certo? essa ferramenta ela foi criada pelo laboratório de inteligência artificial da Universidade Federal ela foi criada em 1998 apesar do tempo ela funciona muito bem até hoje e ela é ótima para fim de aprendizagem para fim de desenvolvimento de sistemas especialistas beleza? tá aqui a cara da ferramenta eu coloquei aqui a URL do lugar onde vocês vão e eu vou gravar um vídeo demonstrando ensinando a usar essa ferramenta deixa eu mostrar aqui para vocês essa ferramenta deixa eu ver se eu estou com ela aberta aqui tá aqui ó aqui eu estou com a ferramenta aberta certo? e aí eu vou executar vou executar a implementação de um sistema especialista certo? que foi desenvolvida por meio dessa ferramenta então eu vou clicar aqui no play iniciar e tá aqui ó essa aqui é a tela principal do sistema especialista ele se chama SICAJU Sistema de Diagnóstico de Pragas e Doenças do Cajueiro olha só que legal foi desenvolvido pela Embrapa e pela CNPET certo? tá aqui ó esse sistema reúne de forma aplicável o conhecimento de especialistas em pragas e doenças da cultura do cajueiro seu objetivo é realizar a diagnose de algum caju eiral afetado e prover as recomendações de controle olha só é fitossanitário a diagnose é feita em dois níveis catecórica e presuntiva o secaju destina-se a produtores de caju extensionistas rurais e pesquisadores e estudantes das áreas de etomologia e filopatologia bom tem mais aqui ó informação né sobre esse sistema certo? vou fazer o seguinte eu vou realizar aqui uma demonstração pra vocês rápida observe que aqui nessa janela olha aqui ó tem a implementação de várias regras ou seja é um sistema especialista baseado em regras ó regra 1 regra 2 regra 3 estão vendo aqui? né? então eu vou fazer o seguinte ó vou clicar aqui em cancelar e vou clicar numa regra regra 1 olha aqui ó a regra se castanha bloqueada com amêndoa totalmente destruída é igual assim então igual a traça das castanhas aqui esse fator de confiança é 100% certo? como eu já falei eu vou em um outro vídeo eu vou explicar como funciona essa ferramenta vou fechar e vou executar novamente então vamos lá vamos iniciar aqui o ok aí está fazendo uma pergunta ó as castanhas estão bloqueadas com amêndoa totalmente destruída? sim você chegou a ver galerias dentro dos ramos ou das inflorescências? não eu estou respondendo aqui de uma forma aleatória como se apresentam as inflorescências murchas e secas as brotações novas encontram murchas ou secas? sim você observou a presença de orifícios laterais nos ramos ou nas inflorescências? não você observou a presença de incências? folhas ou maturas? sim você observou nas inflorescências as colunhas de ácaros corpo estreito e longo não são várias regras várias perguntas você observou na face inferior das folhas a presença de colunhas de insetos pequenos amarelados com uma cinta avermelhada sim você observou a presença de largatas de tamanho médio 6 cm coloração cinza lisa e sem pelos com a cabeça e as partes laterais do corpo pretas e manchas brancas? não você observou a presença de largatas enroladas em folhas normalmente secas de muso não lembrar não ai ai você observou a presença de um de uma espirazinha não eu vou sair respondendo não agora pra terminar mais rápido beleza não 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 como são várias regras várias perguntas olha o resultado olha aqui a praga está aqui está aqui a praga tripes tripes tem 100% de confiança pulgão das inflorescências 100% traça das castanhas 100% vamos ver aqui histórico aqui nessa tela ele mostra o histórico de execução das regras o fluxo de execução das regras todos os valores aqui ele mostra os valores que o usuário forneceu sim não sim não sim pra cada questão né todas as regras é muito legal esse sistema eu vou como já falei pra vocês gravar um vídeo ensinando como como usar esse sistema ok eu recomendo fortemente que vocês baixem esse sistema ele deixar um exigente o exercício de fixação relacionado a essa aula pesquise sobre inovações tecnológicas baseadas em sistemas especialistas elabore uma resenha descrevendo como tais sistemas vêm sendo empregados em educação entretenimento saúde transporte web e comércio certo eu vou gravar como já falei em um vídeo mostrando como usar a ferramenta expert cinta e provavelmente a próxima atividade que vocês vão fazer será desenvolver um sistema especialista por meio dessa ferramenta beleza pessoal certo espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer coisa entre em contato comigo um forte abraço que vocês vão fazer